Voltei aqui para mais um vídeo e hoje eu vim trazer uma resenha do meu jeito, de uma maneira que você possa compreender e detalhar mais um pouquinho dessa fragrância, que é o Helic, este aqui, que aqui está a caixinha dele, é da água de cheiro, tem 75ml, não é um perfume novo, na verdade ele foi lançado no passado e agora, não sei quanto tempo faz, mas ele voltou. Muitas pessoas comentaram nas minhas fotos, lá pelo Instagram, inclusive no Instagram é o arroba esse perfume comigo, caso você queira me acompanhar por lá também. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas ficaram curiosas, daí eu decidi, apesar de não ser uma fragrância nova, mas eu percebi muita curiosidade das pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês mais uma vez, aqui está o frasco, eu vim logo trazer, porque olha como eu tenho usado ele, um frasco muito bonito, estou com medo de deixar ele aqui, porque eu não sei se ele vai cair, mas assim, ele é um frasco bem bonito, e vou começar falando para vocês que este aqui é um perfume âmbar floral feminino. Vou falar para vocês também as notinhas, que eu estou com a minha colinha aqui, para poder eu contar para vocês. Então, nas notas de topo, ele tem flor de laranjeira, tem mandarina e tem toranja. Nas notas de coração, tem tuberosa, ylang-ylang, mimosa e lírio. E nas notas de fundo, ele tem baunilha, fava tonka, patchouli e madeiras. Gente, esse aqui é um perfume, que ele abre quando você borrifa, eu vou borrifar porque eu gosto, né, dessa borrifadinha desse momento, porque eu gosto de estar falando com vocês e sentindo a fragrância também. Vamos lá, ele é um perfume que assim que você borrifa, você já vai sentir que ele vai abrir bem floral, e ele abre como a forma de um floral branco. Você consegue sentir essa tuberosa em evidência, por isso, se você não gosta muito dessa nota, seria legal que você testasse antes. Esse aqui eu dei um blind, porque pelas notas ele me agradou, então, para mim, foi tranquilo dar um blind. E eu gosto de tuberosa, e ela, para mim, assim que eu borrifo, ela já está aqui bem evidente. Logo na sua evolução, você já começa a sentir que esse perfume vai ficando cremoso, acredito ser por conta desse lang-lang, que ele já vem nessas notas de coração. Ele também tem mimosa, tem o lírio, e o fundo dele é bem doce. Só que não é um doce puxado para gourmand, puxado para doce de bala, não é esse tipo de doce. Mas sim, é um perfume que tem um fundo doce, mas isso você só vai observar depois de um tempo que você já estiver com essa fragrância. Quando você borrifaça, você vai perceber um floral, um floralzão mesmo, um floral branco, e daí o fundo dele que já vem mais doce. Até porque tem baunilha, tem fava tonka, e também tem o patchouli, tem madeiras. Então, assim, essas madeiras, elas não vão deixar o perfume amadeirado. Acredito que elas estão aqui somente para complementar, né, esse fundo doce, para fazer ficar um perfume até mais encorpado, mas ele não é amadeirado. Ele, para mim, é um perfume floral com um fundo doce. Não é doce puxado para bala, nem doce gourmand demais, mas sim, eu percebo que o fundo dele é doce. Mas a sua primeira impressão dele será de um perfume floral. Muitas pessoas o comparam, eu já vi lá no Fragrândica, com o Lanterdi e com o Anja Demo. Gente, eu sinceramente não consegui sentir nem para um, nem para o outro. Porém, eu não posso tirar as palavras das pessoas, porque cada pessoa sente de um jeito, cada pessoa tem o seu olfato, talvez a pessoa sentiu uma notinha aqui, comparou o que tem lá. Até porque o que eu vou falar aqui agora, eu não vi ninguém falando ainda. Então, né, pode ser uma viagem minha? Pode ser uma viagem minha. Mas é como eu sinto essa fragrância, e eu vou comparar ele a uma notinha de um outro perfume que eu gosto demais. E aqui está o perfume da In The Box, que é o Elian. Ele é contratipo do Elian. Vocês sabem que eu amo esse perfume, eu ainda não tenho. Conheci, porque eu tive várias amostras, mas é um cheiro que eu ainda quero ter. É o meu sonho perfumístico. E assim, o Helic é um contratipo desse, gente, não é. Não estou dizendo isso, tá? Mas, porém, aqui no Helic tem uma nota que me lembra o Elian em alguma coisa. Eu estou achando que é a tuberosa. Por quê? No Elian não diz, na pirâmide olfativa, não diz ter tuberosa. Só que eu consigo sentir esse cheiro de tuberosa lá. Porque é até uma tuberosa que me remete à uva. Ele tem um cheiro de uva. O cheiro que eu sinto no Elian é o cheiro do recheio do babalú de uva. Não é assim, cheiro de chiclete, não. O recheio do babalú de uva, quando a gente estoura, eu sinto aquele cheiro daquela uva. E eu consigo sentir também aqui no Helic esse cheiro de uva. Porém, é por conta da tuberosa. Não tem frutas, não tem nada relacionado a isso. E eu acho também que no Elian é a mistura do jasmin com a tuberosa, acaba me remetendo a isso. Então, aqui no Helic eu consigo sentir uma pegada assim, uma vibe. Não comprem dizendo assim, ah, é a Ruth, falou que eles são iguais, que são parecidos. Não, eu senti uma nota. E talvez você nem vá perceber. Talvez você vai sentir esse aqui, vai lembrar do Lanterdy ou do Angel Demon, o que não aconteceu comigo. Mas falando do Helic, eu acho que é um perfume que vale super a pena. Ele fica, se projeta bastante. Ele me acompanha durante o meu dia inteiro. E pra mim se tornou um perfume viciante. Toda vez que eu uso esse floral, eu quero usar novamente. Porém, não é um perfume que eu acho que fique legal no calor e durante o dia. Eu acho que ele fica melhor quando você usar ele no dia fresco e à noite. Porque eu digo isso, eu acho que a fragrância vai ser melhor aproveitada nesses momentos. Momento mais fresco e durante a noite também. Então, pra mim ele tá super aprovado. É um blind que deu super certo. E eu amei conhecer. Foi a minha primeira experiência com a água de cheiro. E esse é o meu vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida ainda, vocês podem deixar pra mim nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.